Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando minhas comprinhas que eu fiz quando eu fui pra São Paulo É na 25 de março. Por quê? Porque eu adorei realmente os produtos e depois que eu testei vários Eu resolvi fazer como se fosse uma resenha dos produtos que eu comprei lá pra vocês Então, foi o seguinte, eu não comprei só maquiagem, tá? Eu fui passear na Pisciclo de Mar só pra conhecer mais Às vezes a gente acha umas besteirinhas bem baratinhas e acabei comprando um monte de maquiagenzinha Comprei até sapato, comprei quadro, depois eu vim mostrando tudo pra vocês Eu vou começar pelas maquiagens, tá? Foi o seguinte, aqui na minha cidade não tem uma diversidade de produtos Eu moro em Maceió, Alagoas, não sei se vocês já sabem, né? Então, eu fiquei assim, procurando coisas diferentes lá em São Paulo E eu escutei falar de umas marcas bem baratinhas que tem alguns produtos muito bons Tipo, Luiziense, tinha Playboy É como se fosse, tipo, as mais conhecidas que é Vult, Maybelline Nessa mesma linha, assim, que é mais em conta, só que tem produtos muito bons E eu resolvi comprar uns que tinham me recomendado e gostei bastante E quero passar essa dica pra vocês, tá? Primeiro, eu queria falar onde foi Na 25 de Março, é porque, tipo, as lojinhas, eu não lembro muito o nome Mas é só uma rua, assim, a 25 de Março Foi logo no começo, assim, que descia uma ladeira, assim, do lado Tinha uma lojinha de cosméticos Na verdade, tem várias lá Se você entrar, você vai encontrar essas marcas muito fácil, tá? Então, eu vou começar É o seguinte, eu vou começar pelo que eu mais gostei Eu amei, 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 amei Esse... é com sua paletinha de contorno, ó Ela é da Luiziense E, gente, é porque eu queria que tivesse com os preços aqui Mas foi tudo tão baratinho, tão baratinho Que você nem acredita E eu tô usando, realmente, todos os dias Essa paletinha de contorno, ela vem com escurinho Que é pra afinar o nariz, afinar a bochecha Vem com iluminador, que é pra colocar nas áreas que a gente gosta de iluminar Que é aqui, na maçã do rosto, no centro do nariz E vem com blush, que é legal só pra você colocar um pouquinho aqui Na maçã, pra dar aquele ar mais rosadinho Mais queimadinho do sol Ele tem um brilho, mas não é muito brilho, é um brilho bem discreto E ele fica... fica bem Outra coisa que eu comprei, que eu adorei, foi esse delineador Da marca chamada Playboy Não conhecia também essa marca Ele é muito preto Ele é líquido Os líquidos, normalmente, eles não ficam muito pretos Eles ficam meio cinza, sabe? O delineador que eu mais... acho mais preto, normalmente são os em gel Só que o em gel, ele é o mais difícil de ser aplicado Normalmente o líquido é mais fácil Colocar aqui na minha mão Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês Olha como ele é bem preto E a prova d'água, então, não sai Não fácil É a coisa ruim e boa das coisas prova d'água Porque é bom que não sai, mas também é ruim que não sai Porque uma hora tem que sair, né? Você não vai querer ficar com o negócio pro resto da vida Olha só Aproveitar que eu falei delineador Eu vou mostrar outro Eu comprei esse e o da Luiziense Que é aquela marca do pózinho que eu falei pra vocês Esse é um... aquele é... Os dois são em líquido, na verdade Mas esse é em canetinha Olha, deixa eu colocar ela aqui Olha, ela aplica muito fácil Eu dei um pontinho e já ficou Olha como ela é bem preta também E ela também não sai, gente Também é a prova d'água Pode esfregar E eu achei ela mais prática Principalmente pra quem não tem muita prática com maquiagem Você vem aqui com a canetinha assim, ó E é fácil fazer o gatinho também com essa pontinha fininha É só praticar Mas eu recomendo muito Outra coisa que eu comprei foi glitters Eu adoro colocar em sombra glitter Gente, vou tirar o delineador aqui Pra poder colocar o glitter pra vocês verem Agora o problema é que o negócio não sai E tão bom que é Brincadeira, mas com demaquilante eu acho que não sai Eu comprei, eu gosto muito de comprar glitter também Porque eu acho que é tudo na sombra, né? Normalmente a gente faz um olhinho esfumado, com marrom E quando eu coloco um glitter faz toda a diferença Olha essas cores que eu comprei Essa marca eu não conhecia Nunca ouvi falar Foi nas lojinhas de rua também, na 25 de março Acho que foi uns 15 reais cada uma Glitter já é um pouquinho mais caro Zampi Zampi O nome da marca Zampi com P-H-Y Zampi com P-H-Y Essa daqui foi a bronze Que eu vou mostrar pra vocês E essa daqui Essa aqui é um glitter prata Depois eu vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar essa bronze aqui na minha mão Olha Esse é um É meio douradinho Olha como ele é lindo, viu? Pera aí Dá pra ver o brilho Olha só Ele é bem pigmentado Esse é um glitter dourado Aí eu fui Comprei um também Que a cor é marrom Mas eu achei esse marrom mais bronze Na verdade Olha Esse marrom é como se fosse um dourado mais escuro Olha que linda Os dois também juntos ficam lindos Você colocar o douradinho mais pra cá E o marrom mais pro final Fazendo como se fosse um degradê, sabe? Achei muito lindo E o prata O prata Ele não é mais O outro é mais sombra É... Como se fosse com pigmento O prata Ele realmente é um glitter prata Olha que lindo Eu vou colocar ele aqui no cantinho Esse prata normalmente é bom Você colocar um fixador de sombra aí embaixo Aproveitando que eu falei de fixador Eu comprei esse aqui Lá também Da Colos Eu adoro esse delineador Esse fixador de sombra Que ele é transparente Porque ele é como se fosse um grude Ele é grudento Bem nojentinho assim Mas é bom Que ele fixa só o glitter Eu adoro Esse aqui é da Colos Mas tem um também da Ricoste Que uma maquiadora amiga minha Me recomendou Mas eu não achei Mas eu gostei bastante desse também Outra coisa que eu comprei Paleta de sombra Gente, eu comprei essa paleta aqui Nude 01 Foi... Ui! Foi bem baratinha Caiu o pincel Da Vivay Também é uma marca que eu não conheci Eu fui conhecendo as marcas Olha que... Eu gosto muito de maquiagem, viu? Mas é sempre bom conhecer coisas novas assim Porque eu nunca tinha feito isso De testar coisas novas E eu adorei Eu vou fazer sempre E mostrar pra vocês Olha essas cores Dessa paleta de sombra Gente, tem desde o nude Que é pra você colocar aqui Embaixo da sobrancelha Vem com um douradinho Que fica lindo na pálpebra Esses tons rosados Também deixam o ar super romântico Esse tom É a minha cor preferida de maquiagem Que é o vinho Eu adoro roupa vinho Eu acho chique E eu adoro fazer um côncavo também Nesse tom de vinho Eu acho que fica lindo Que fica um marrom Mais puxado pra um vermelho Tem uns douradinhos também Ó Vários tons de dourado Prateado Tem todas as cores, né? O roxinho também E pra finalizar o preto Que toda maquiagem precisa Pra noite, né? Que botar num cantinho assim Pra ficar mais arrumado Fica um olho mais noite O preto é super preto também Ó, é a paleta Nude 01 Da Vivai Recomendo Vamos ver mais produto Cola de cílios Eu comprei Essa da Macrylan Preta E eu tô adorando Eu praticamente colo cílios Todos os dias Sou a viciada dos cílios, tá? E esses meus cílios Que todo mundo me pergunta Eu comprei um monte Na internet, tá gente? Foi no Alex Express É uma marquinha Que vem assim Numa caixinha Não tem marca Pra todo mundo Que pergunta Qual a marca? Qual a marca? Qual a marca? Foi o 003, tá? Eu não tenho a referência Mais do Alex Express Porque já faz uns 3 meses Que eu pedi Porque demora uns 3 meses Pra chegar Mas se você colocar lá Pelo de mink Aí aparece Aí você pode comprar Tá? Vamos ver o que tem mais aqui Batom Eu tô numa vibe de batom Bem nude assim Eu só uso batom assim Aí eu comprei Esse aqui Da Dylos Foi todo de Dylos? Comprei 3 de Dylos Olha, esse aqui É um nude mais escuro Mais uva Esse aqui eu gosto mais Pra sair à noite Porque de dia Eu acho que já fica Muito escuro pro dia Então fica uma coisa bem dark Comprei um nude mais rosadinho Deixa eu ver o nome das cores Né, Marina, linda? Esse daqui Cinza vinil Cinza vinil Esse rosadinho É o Estácio Estácio Esse nude rosa E esse daqui É o Corcovado Que já é um nude mais A gente vai variando Os tons de nude, né? É um nude Mais salmão Pronto Achei a cor Um nude mais salmão Olha Ó Tipo, bem diferente As cores do batom Mas quando você coloca Do lado assim Parece que é tudo nude E eu gosto de variar Vamos lá Ver se tem mais algum produto De maquiagem Pra eu passar pra outra comprinha Que eu fiz Comprei Lápis De olho também Super baratinho Acho que foi uns 7, 8 reais Sei lá Da Luiziense Eu comprei o Beige Pra testar E gostei Comprei Esse de sobrancelha É um kit pra sobrancelha Tá da Luiziense também Eu comprei Esse aqui é marronzinho Que é pra pessoas mais escuras E tem o marrom mais claro Que é pra pessoas loiras E essa colinha aqui É pra fazer a sombra Pentear a sobrancelha Fazer a sombra Ficar mais certinha E esse iluminador Da Luiziense Não comentei sobre ele Ele é dourado Gente Olha que lindo ele Pera aí Vê que minha mão Não tem mais espaço Vou colocar na parte Mais branco Sou pretinha Vamos colocar no rosto Olha só Ele é dourado Olha a minha mão Meu dedo Ele é um douradinho lindo Tem gente que fica Com medo de colocar É Iluminador dourado Achando que vai ficar Parecendo suado E tal Mas não Eu acho lindo E coloco um pouquinho Lógico Não precisa exagerar Tudo que você coloca Em excesso Não fica legal Finalizando aqui As minhas maquiagens Que eu comprei Na 25 de março Eu vou agora Mostrar os sapatos Que eu comprei lá Gente Eu tinha visto Essa botinha Eu vou contar né Eu tinha visto Essa botinha Na Arezzo Aí eu fui comprar Ela que tinha amado Quando eu cheguei lá A bota era R$460 Aí eu olhei pra ela Ela olhou pra mim Assim Aí eu Vou não comprar Eu ganho tanta coisa né Vou deixar Eu deixo essa bota Pra próxima vez Aí eu passei Na 25 de março Quando eu vi Essa bota lá Por R$160 Alguma coisa assim R$170 Aí eu Oxi Óbvio que eu comprei né Porque tipo Três vezes menos O preço E igual Essa é da Mundial É uma Mundial Calçados Eu comprei três sandálias lá Porque eu achei o preço Muito bom E as coisas ótimas Mundial Calçados Na 25 de março E que deve ter em outros cantos também Não só na 25 tá Vou fazer propaganda aqui Olha Nem Nem me conhecem Aí depois Eu vi essa A sinalha mais maravilhosa Que eu já vi na minha vida Assim Tá toda suja Porque eu fui pro show Do safadão com ela No sábado passado Eu já tentei limpar Lavar Mas o negócio Tá O negócio ficou aqui Que não quis sair mais Mas eu vou botar pra lavar de novo Essa daqui já foi mais cara Foi 220 Mas mesmo assim Se você fosse comprar uma bota dessa Qualquer loja Chuva, Saarese Não sei o que Ia ser mais de 500 reais E comprei Essa maravilhosa aqui também Que por acaso Eu vim igual Na Luisa Barcelos Quando tava passando Por 500 reais Juro Não, é brincadeira Eu botei no meu snap Acho Não, acho que foi uns 450 Eu comprei por 130 130 de veludo Alta do jeito que eu gosto Salto que não me machuca Que é quando tensa a minha pata E quando o salto é grosso Pra mim eu só uso esse tipo de sandália Porque eu vou pra festa confortável Pra poder dançar até o chão Eu não vou pra festa Com aqueles saltos finos Que machucam meu pé Nem aqueles escarpões Aquelas coisas chiques não Eu vou com sandália assim Porque eu gosto de dançar bem muito Entendeu? Comprei Também Na 25 de março Umas coisas pra enfeitar o quarto Tem muita coisa lá de decoração Tipo quadrinhos Eu comprei uma frase Que é pra plena parede Uns adesivos de parede Que tá até ali em cima Que eu quero preencher Aquela parede inteira Ali em cima Com adesivos Assim diferentes Aí eu comprei só Eu ia ter comprado mais Mas eu não imaginei Agora só pra minha próxima ida A 25 de março Bom, gente Foi essa minhas comprinhas Já 25 Espero que vocês tenham gostado Algumas diquinhas Porque se vocês forem de São Paulo Se vocês forem passear em São Paulo Por lá E comprarem alguma coisa Que eu recomendo E falaram Ah Mari, comprei E tal Querendo interagir com vocês Dicas de produtos Vocês podem encontrar Essas marcas também Em outros lugares Não precisa ser lá Pode ser na sua cidade Também não sei E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um like aqui Se você gostou Pra me ajudar Se inscreve no meu canal E me segue lá no Instagram Marina Ferrari G Pra acompanhar as novidades Beijo Tchau 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 Tchau